White, vem aqui White Sente-se aqui comigo White Os adversários estão atacando Tá aqui em cima White Me fale, você sabe que horas são White? É hora de dar headshots? Não, não, não Agora é hora das promoções da Visca Já matei a sombra Na torreta Ai meu Deus, tô dormindo Tem uma hora que... Fui salvo pela meia Assim tá dormindo Jesus do céu Não tô vendo inimigo Pareceu uma Ana que me botou pra dormir Ih, já morreu velho Vou botar aqui a promoção Olha só o que eu quero vender Olha só Pera aí Coloca um promoção também Coloca um promoção Olha a promoção Faz até, faz até de repente Na porta Ai 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 E assim começa a Visca pelo mundo dessa semana Essa semana a gente tá fazendo o que? A gente tá fazendo nessa semana A visca especial Ai 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 Que bicho é esse aqui? É a Visca dragão né É a Symetra Ai meu Deus Gente estamos aqui Com a nova skin da Symetra Dragonessa Essa coisa bizarra Olha só Tem um zóio na arma velho Tem um zóio piscando aqui na arma Isso é bizarro E estamos aqui Está eu, Whitehag E a gente tá aqui é claro Fidando no normal game Que ranqueada não dá Ui Os olhos da arma da Symetra É pra enxergar promoções da concorrência Pra poder cobrir Ai meu Deus Meu Deus Entrem no ponto Ninguém entra no ponto velho Eu estou feliz em apresentar O novo desentupidor demoníaco 2.0 da Visca Que você pode ver aqui Possui até um olho virtual Pra dar aquele engage no game Ô inferno Matei ó Matei o primeiro cliente aqui ó Da nova Eita porra O My Cream me comeu aqui por trás Gente eu estou muito feliz em anunciar A nova nave da Visca Este avião Este modelo incrível Estará aqui Meu Deus o My Cream Esse avião da Visca É igual da promoção da TV gente É o avião do Faustão Só que avião da Visca Avião da Visca É que nem a promoção dos Ai 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 Olha só Ele vem incluso Torretas da Visca Ele vem incluso Um gerador de escudos E é claro Um robô bastião Pra acompanhar e proteger O seu veículo Aéreo Então a gente vai deixar E não esqueça da bunda da Widowmaker É claro A bunda da Widowmaker É um acompanhamento incrível Tem até uma sniper ali em cima Ela está comendo o nosso Sabe porra Você percebe que o nosso avião Da Visca Não Não Ele é sustentível Tem alguém tentando subir Tem um Temos um Genja Que sapatinho Morreu Nem ele Aguenta com as promoções da Visca Ó ó ó Vou chegar atrás da concorrência Comer a concorrência da Thelon Ou vou comer a Thelon Matei a Thelon Cheguei por trás aqui da Thelon Conseguimos Não tem como A Visca tem as melhores promoções Olha só Tem um hacker ali ó Tem que matar o cara da tranquilidade Tem um hacker aqui ó Hacker que não descobriu o segredo da Visca morreu Meu Deus no Reinhardt Cheguei no Reinhardt aqui ó Ó Ó o Ninja O Ninja nunca morreu Nem os alemães Conseguem Dominar O avião da Visca A promoção avião do Faustão Da Agora patrocinado pelas indústrias Visca Olha só Visca que acabou com o Hitler né Nossa empresa é Sim Acabamos com o Nazismo Olha só É incrível É um lugar maravilhoso Você pode sentar aqui ó Você senta Leva a cura na bundinha Enquanto você tem um gerador de escuro Aqui ó A nave da Visca Dois bundinhos né A nova nave da Visca que é maravilhosa Você tem aqui ó Os melhores As melhores torretas Você tem aqui Agora a gente tem o O cowboy viado A gente tem o Brokeback Mountain aqui também Na avião da Visca Ih meu Deus Vamo acampar junto Vamo acampar junto Vamo acampar junto Peraí deixa eu defender o objetivo Meu Deus Tem os Van Hells ali O Van Hells ali Nossa morreu que tem cocô Ó o hacker Quer descobrir os segredos da Viola da Visca Mas não consegue Essa promoção Meu Deus o cowboy viado Morreu Não o cowboy viado sou eu O cowboy viado morreu Não o cowboy viado sou eu cara Ele é de animar Aqui tem coragem A gente percebe Até agora já se passaram ó Mais de 3 minutos Nada Destrói o avião da Visca Ele está agora aqui paradinho Aqui em cima do ponto E aqui você acompanha com detalhes Esta aeronave magnífica Meu Deus Um ninja do carai aqui Mata o ninja do Jiraya Morreu Aqui ó O ninja do Jiraya morreu E o teleporter Está aqui vivendo É Qualidade Não é magia É tecnologia É Visca E aqui ó Na Visca Tudo é de qualidade Você percebe que o nosso avião É indesfrutível Olha minha boca Eita porra Morreu o robô Não o robô está vivo O avião é rico Quase Olha só Tem um meliante aqui Querendo destruir o avião Tem um Allah Morreu O Allah Morreu Eu vou levar ele Para uma viagem inesquecível No avião da Visca Entre meu amor Sumiu Ele não aguentou A viagem no avião da Visca É sempre mais gostoso Ai Morreu Agora eu vou falecer Ai Mas não tem problema Porque olha lá As nossas torretas Estão cantando todo o dano Olha só Olha lá Morreu Ninguém pode com o avião da Visca Eu vou batizá-lo De se meter Ai Meu Deus Eu morri Mas o cowboy e viado Matou a Widowmaker Não tem problema Errou O cowboy e viado Conseguiu a vingança Seu bufeita E agora A gente não recebeu nenhuma ligação Das torretas 2.0 Para compra galera Vocês não estão ligando não? É verdade gente A gente botou o telefone ali Ninguém ligou Ai meu Deus Ai Ai meu Deus Acabei de chegar O humilhante O 11 de setembro ali Já quer me matar Vai cowboy e viado É o cowboy morreu Matei 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 Broke back mountain Broke back mountain Broke back É vitória VASIL O avião Comemoração hoje na minha barraca Oi? Comemoração da vitória na minha barraca Na barraca do broke back mountain Cara Não morre não filho Eu tenho uma cocina aqui E as armas da visca estão nucleares e deram câncer É a radiação da visca Ai meu povo Essa é a visca pelo mundo A gente se vê no próximo domingo depois Dessa partida incrível A gente se vê semana que vem Até mais Tchau 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 Tchau